Bom dia, turma! E aí, tudo bem? Como é que está aí o nosso isolamento? Tranquilo? Espero que tenham feito as nossas atividades. Estamos aqui para dar aula de Sociologia. Hoje nós temos uma aula diferente, que é o IDR Resolve. Vamos lá. Nós vamos pegar o nosso livro de Sociologia, para quem ainda não se lembra mais a cara do livro, está ali. E, não esqueçam, o nosso livro de Sociologia, a parte 1 do livro. Eu pedi para vocês lerem a parte dos intelectuais e pais da antropologia moderna. Então, o que eu pedi de vocês? Vocês pesquisar e elaborar um mapa conceitual, quer dizer, um mapa mental, para cada antropólogo. Então, vocês vão estudar. Nós estamos falando, lembre-se que nós estamos falando do capítulo 3, Cultura. O que é cultura e tal. E esses intelectuais, eles trabalharam a questão da cultura. E lembre-se que a antropologia é uma ciência nova que trabalha a questão da cultura. Então, vocês vão fazer a relação desses antropólogos que eu vou pedir, os pais da antropologia moderna. E qual é o seu pensamento, a sua relação em relação à cultura. Vamos ver cada um desses aí. Bom, o primeiro deles é a escola culturalista. Nós estamos falando moderno porque, veja lá o século, século XIX, começamos pela Idade Moderna. A Idade Moderna, para quem não se lembra, a aula de história começa a partir do século XVIII. XVII, combina no século XVIII com a Revolução Industrial. Bom, nós temos aí o primeiro da escola culturalista, um norte-americano. Na realidade, ele não era norte-americano, ele se naturalizou, então se torna-se norte-americano, chamado Franz Boas. Franz Boas, ele é o antropólogo que criticou o evolucionismo. Lembre-se que o evolucionismo, até pedi na próxima a vocês escreverem, o evolucionismo, ele é a teoria corrente da cultura baseada em Darwin. Então, eles pegaram a teoria de Darwin, como eu sempre digo para vocês, eles interpretaram a teoria de Darwin, uma má interpretação, Darwin não tinha pensado nada disso, sobre a evolução do ser humano. Então, eles vão, por isso que há o negro, o índio, então a raça era branca, eles vão chamar de raça, e os negros, os brancos, os índios, os asiáticos, eles não eram considerados dentro da história, porque não eram gente, não eram semelhantes a nós. Eles eram subdesenvolvidos, principalmente os negros e os índios, nas Américas. Esse é um problema seríssimo. Então, baseado lá no evolucionismo, ele vai fazer a sua crítica. Não estava interessado nas leis, mas no processo da história. Ele dizia que cada um tinha uma história, cada um tinha o seu processo de história, o desenvolvimento, seus costumes, suas crenças, cada um trabalhava desta maneira. O que os evolucionistas falavam? O ser humano, só nós somos os melhores, os europeus. Eles não têm Deus, eles não têm ciência, eles não têm costume, são animais. Por quê? Porque eles são desenvolvidos, não são desenvolvidos. Eles são pessoas que estão à margem da sociedade. Então, para eles isso não existia. Ele não. Ele diz, não, todo mundo tem um processo, esse processo histórico. Toda civilização, toda raça ou etnia tem o seu costume, tem as suas crenças. Ele vai recusar a comparar culturas diferentes como parte de um mesmo processo histórico. Ah, o europeu, todo mundo é desse jeito. Todo mundo tem que ter esse mesmo Deus, todo mundo tem que ter essa mesma crença. Ele vai desconsiderar isso. Ele vai dizer que cada um tem sua particularidade. Isso já é um pensamento moderno das questões. Ele pretendia estudar determinados fenômenos em relação à complexidade das relações de cada cultura. Ele começa a estudar as culturas em particular. Isso é um grande, grande avanço para entendermos hoje essa diferença cultural. Hoje nós estamos em pleno século XX, 2020. Ele falou isso entre lá no século XIX e a metade do século XX. Nós não conseguimos ainda entender essa diversidade, que é outro tema que nós vamos discutir. Por isso que ele dizia que esse particularismo histórico, cada cultura segue seus próprios caminhos em função dos diferentes eventos históricos que enfrentou. Esse particularismo histórico. Veja que ele dá outro prisma, outra realidade. Franz Boas é considerado esse pai do culturalismo moderno. Ele vai mostrar uma realidade totalmente diferente. Ele vai dizer, olha, o índio que mora lá no Alto Rio Negro, ele tem uma particularidade diferente. Por isso que a gente não pode colocar todo mundo é igual. Ah, tudo é índio. Não, tudo não é índio. Existem as nações indígenas. O índio tucano é diferente do índio borolo. O índio borolo é diferente do índio desana. Eles têm diferença, porque cada uma tem a sua particularidade. Tem suas crenças e tem suas tradições, seus costumes. Eles não são, eu não posso usar, tudo é índio. Não posso fazer isso. A partir de Franz Boas, nós começamos a ter outra mentalidade dentro da antropologia, da sociologia e da cultura. Vamos ver outro personagem também, outro intelectual. Esse daí é o Marginal Malinoski. O Malinoski, ele também é moderno, e a escola dele é uma escola funcionalista. Ele vai definir o conceito, a função como uma proposta de uma cultura, quer dizer. Ele já é um pouco mais diferenciado. Ele vai trabalhar a questão da antropologia social. Os costumes, as necessidades. Malinoski tem uma coisa diferenciada de todos os outros. Ele começou a fazer pesquisa de campo. Até então, se vocês estão vendo ali na imagem, Malinoski, ele vai a campo. Como é que a gente sabia sobre os índios, sobre os negros, sobre o pessoal lá, os laborígenas. Como é que a gente sabia? A gente só sabia deles a partir de relatos daquelas pessoas que iam nas expedições. Os militares, os comerciantes, os administradores de navegações, os padres. Nós não sabíamos deles. Malinoski foi o primeiro a ir lá. Ele foi lá e começou a fazer pesquisa. Começou a pesquisar, começou a analisar, começou a ver. E a função das relações conjugais, paternais, ele começou a analisar como é que as pessoas viviam com sua família, como eram os costumes, como eram as tradições. Por isso que a principal contribuição de Malinoski para a antropologia, ela foi uma questão social, ela virou uma antropologia social. Foi o desenvolvimento de um novo método de investigação de campo. Ele foi o primeiro a entrar em campo, a conviver realmente. Por isso que ele é funcionalista. E ele começou a criar em campo a etnografia. Eu até marquei para vocês, etnografia. Étnica significa a raça, grafia, aquilo que é deixado. Então, ele começou a estudar as pequenas coisinhas. Uma peça de cerâmica, representação, por exemplo, o índio tem lá um banquinho que tem uma ponta menor do que a outra, com a perna puxada para o outro lado. Para nós pode não significar nada, mas para aquela tribo, para aquele povo, aquilo dali tem um significado. É religioso, é sagrado, é de lazer. Porque, não sei se vocês acompanham o noticiário, no segundo ano já deveria começar a ver mais noticiário, documentário, mas vocês percebam que existe no índio do Xingu, eles andam com um tronco de madeira e fazem aquelas coisas. É uma questão insagrada. Assim como os europeus tinham as santas, os santos, as suas procissões, as suas igrejas, a mesma coisa eles também tinham. Só que de outra maneira, é isso que Malinowski vai ver, por isso que ele chama antropologia social, a etnografia, ele começa a relatar. Esses utensílios eram muito importantes para aquela cultura. Lembrem-se, foram as boas, ele vai particularizar. Os dois, eles vão começar a casar. Vejam como é que nós vamos começar a mudar a nossa mentalidade em relação ao evolucionismo. Então, etnografia é aquilo que eu pesquiso, aquilo que eu vou lá ver, como as coisas estão acontecendo. É importante, é muito importante. Eu não sei se vocês já foram aqui nos museus, lá no Museu do Passo, não sei, no Museu do Passo, lá onde tem a antiga prefeitura de Manaus, lá tem enterrado lá resquícios etnográficos, cerâmica, vasos, se eu não me engano ali naquela parte ali do centro de Manaus, onde ficava a antiga prefeitura, câmaras dos deputados, tem um prédio do INSS, ali tem uma praça. E aquela praça ali foi desenterrada para mais de 200 e poucas urnas funerárias e encontrado vários antefatos dos nossos primeiros povos aqui. Então, isso é muito importante para que vocês possam pesquisar. A etnografia, ela foi um ponto principal para que nós possamos desenvolver um método de investigação de campo. E Malinós foi um grande contribuidor para isso. Vamos ver o outro pensador. Esse aí é Levi Strauss. O Levi Strauss, ele trabalha a antropologia estrutural. Veja que ele é mais assim, vai até os nossos dias. Até 2009 ainda lá, ele ainda conseguiu pegar o século XXI. Ele nasce no século XX, lá em 1908, e vai até o nosso dia. Esse cara, ele contribuiu muito, muito mesmo, para que nós possamos entender, claro, que no Brasil nós vamos ter a referência de um grande também sociólogo, antropólogo, chamado Gilberto Freire. Vocês têm lá no livro de vocês, lá fala sobre Gilberto Freire. Em 1933, Gilberto Freire, ele conheceu todos esses e trabalhou com todos esses daí. E aí ele trouxe para o Brasil, a partir do seu grande livro, chamado Casa Grande Senzala, ele trouxe essa mudança de mistura, ele que fez a gente entender a cultura do negro, a cultura do índio. Por isso que o nome do livro dele, Casa Grande Senzala, mostra essa relação entre senhores e escravos. Bom, Levi Strauss, ele fala o seguinte, ele é considerado um criador da antropologia estrutural. Ele começa a estudar os indígenas no Brasil, ele foi muito professor da universidade até 1930, vocês lembram que Gilberto Freire escreve o seu livro em 1933. Em suas obras, ele vai estruturar os sentidos da cultura, o sistema, como é que cada um vivia, a sua cultura e tal. E ele vai defender a etnologia, diferente da etnografia. A etnologia é os símbolos. Etnologia. Ela estava ligada à cultura do conjunto do sistema de símbolos. Nós pegamos, são telhas, vasos, outras coisas. O Levi Strauss, ele vai trabalhar a etnologia, que é o conjunto do sistema de símbolos, como arte, religião, educação, como é a educação dos índios X, como é a educação dos índios Y, como é a arte. Essa arte aqui, eu não sei se vocês verem, mas a gente sabe distinguir. Você pega ali uma arte, eu coloco lá um vaso, você começa a identificar, esse vaso aqui é da África, não esse vaso aqui é da Índia, não esse vaso aqui é da tribo lá do Marajó. Então, você tem essa diferença, você começa, isso é estruturalismo, ele começa a estruturar a religião. Se eu vejo assim um pessoal de branco, com turbante, batendo tambor e tal, eu já vou ligar essa a uma religião. Que religião é essa? A África. É uma questão interessante. Então, ele vai trabalhar a etnologia, os símbolos, a questão simbólica. Então, ele vai dizer que isso está integrado à totalidade social. Por isso que é possível compreender a cultura como base em elementos isoladamente considerados. Ele só faz sentido com o todo. Essa é a parte interessante. Eu tenho uma bola. Eu tenho uma bola. A bola simboliza o futebol. Mas só a bola em si não vai dar um sentido de futebol. Para mim, dar um sentido do esporte, futebol, eu preciso da bola, eu preciso do campo, eu preciso da quadra, das traves, eu preciso da arquibancada, eu preciso das pessoas, é o conjunto. Eu tenho um cavaquinho e um pandeiro. Para mim, se eu amar que é uma escola de samba, eu preciso das alegorias, eu preciso dos carros, eu preciso disso. Por isso que ele diz, ela só vai fazer sentido com um todo. Assim como uma língua que só faz sentido em um conjunto de sua estrutura gramatical. Então, por isso que ele vai falar que o vocabulário oral é a prática oral. O vocabulário é a prática oral. Então, para mim entender que é importante, inclusive isso aconteceu há muito tempo, os índios reclamavam muito que as pessoas vão lá e trazem um colar, botam aqui no pescoço, mas você não sabe que aquele colar ele poderia ser usado com outras coisas, com outra coisa para poder fazer o sentido da religião. Aquela arte está... não tem um sentido. Por isso que para nós, que a gente vê uma questão indígena, não tem sentido. Mas para eles tem. Por quê? Porque não está ligada a um todo. A corrente estruturalista de Levi-Stay vai dizer assim, eu não posso ver as coisas separadas. Ela é um conjunto, tem que fazer sentido. Aqueles exemplos que eu dei. Uma bola sozinha não é um futebol. A bola é uma bola. Ela só vai se tornar um futebol se tiver os jogadores, o campo, as traves, tudo que vocês sabem é melhor do que eu aí que forma um futebol. A mesma coisa é uma escola de samba. Deu para entender? Essa é o outro ponto. Você pega esses três pensadores, você vai ver que maravilha que ficou. Agora, a gente tem que fazer a nossa parte para entender a questão cultural. Vamos para frente? Bom, nós vamos para a nossa segunda aula e eu coloquei a outra atividade, a nossa segunda atividade. O que é, vocês vão responder através do livro, está lá dentro do livro. O que é antropologia evolucionista, relativismo cultural, diversidade cultural, funcionalismo, antropologia estrutural e interpretativas? Vamos lá, dá uma olhada nisso daí. Lembrem-se que eu estou falando isso para vocês estudarem que são assuntos de prova do primeiro bimestre. A antropologia evolucionista, já falei, é uma antropologia que é liderada pelo antropólogo e biólogo inglês Brunetti, Eduardo Brunetti, é o Taylor, chamado de Taylor, e ele é o primeiro antropólogo a trabalhar a teoria de Charles Darwin, que é a sociedade intelectual europeia do século XIX. poderia ser aplicado na formação da sociedade. Então, a teoria do evolucionismo, ele é aplicado para as sociedades. Essa daqui é mais desenvolvida, essa daqui é menos desenvolvida. Por isso que nós levamos a entender até hoje, ainda temos encarnado dentro de nós a teoria de Darwin, da discriminação social. Eu sou mais evoluído do que vocês. Não existe, nós já vimos na aula passada pelos três pensadores intelectuais da modernidade. Vamos para a frente. O relativismo cultural. O que é o relativismo cultural? É a atitude de olhar uma cultura ou um elemento cultural de forma a compreender que os indivíduos estão condicionados a terem um modo de vida específico e particular de acordo com o processo de endoculturação. Sendo entendido que seus sistemas de valores são próprios de sua cultura. É este olhar. Vou olhar uma cultura ou um elemento cultural e vou compreender que esses indivíduos são condicionados a ter ali um modo de vida e a sua particularidade como um processo de endoculturação. Quer dizer, eu vou me adaptando, me relacionando aos sistemas e valores da minha própria cultura. Então, isso é um relativismo cultural. Eu posso estar aqui, mas, ao mesmo tempo, se eu for para o Japão, eu vou me adaptando. e não existe uma cultura única. Cá existe várias culturas. São os valores próprios de cada cultura. É relativo. Ah, na minha cultura eu tenho o hábito de fazer isso. Ah, deles é errado. Não, eles não são errados. É uma questão de relatividade. Cada uma vai se adaptando conforme o modo de se viver. Isso é na questão de hábitos e costumes. Lembre-se que cultura está sempre ligada a hábitos e costumes. ok? Vamos à frente. E o funcionalismo? Ah, funcionalismo... Nomes por si só já de, né? Funcionalismo. Uma questão funcional. Ok? Para a antropologia funcionalista, a cultura é todo integrado. não existe particularidade. Eu tenho que integrar a cultura toda. É uma síntese. Questões jurídicas, questões econômicas, questões religiosas, todas estão ligadas. Elas não estão soltas, elas estão ligadas. E essa ligação, ela é responsável pela perpetuação dinâmica entre seus membros. Isso é interessante entender. entender. Por exemplo, no Brasil, muitas vezes, a gente passa por cima das leis, a gente quer fazer do jeito que a gente quer. Ah, eu quero ser... Então, você tem que entender que, para os funcionalistas, a cultura é integrada. se um faz errado, os outros vão fazendo errado também. Então, é uma cultura integrada, é responsável pela perpetuação dinâmica social entre seus membros. A instituição social, família, sistema legal, etc. são, portanto, os meios coletivos de fazer necessidades individuais, alimento, abrigo, sociais, casamentos, seguração. Então, é uma integração. Não é isolado. Como é que a cultura da família é assim, família desse jeito, é um sistema legal, é assim, é da cidade. Então, é integrado. Ah, mas lá na tribo índio, fulano de tal, faz desse jeito. E todos fazem do mesmo jeito. é integrado, é uma cultura integrada. Por isso que o nome é funcional. Ele funciona como um todo. É muito interessante que o funcionalismo, ele tem essa visão. Ele vê o todo. Veja só. Qual é o mais certo de tudo isso? São correntes de pensamento, são modos de se ver. Tem sociedades que estão mais avançadas, outras menos avançadas, em termos de ideia. Tem uns que são mais funcionalistas, outros que são... Depende de cada um, depende do modo, de cada cultura, como é que eles vivem. Mas, assim, o que os funcionalistas nos passavam era que a cultura não é desintegrada. Ah, fulano é assim. Não. Tudo está relacionado. Casamento, a segurança, o alimento, o abrigo, a forma de fazer, o sistema legal, a questão econômica é uma coisa só. Se você olhar no Brasil, você tem uma... Parece que tem diferença, mas estamos integrados. Como é que a educação é desse jeito? Como é que a família é desse jeito? Como é que a religiosidade é desse jeito? E parece que isso é tudo integrado. Isso é o funcionalismo. Vamos ver outra questão. Antropologia estrutural. Bom, o que seria antropologia estrutural? É um conjunto de símbolos. Nós até falamos lá num dos pensadores intelectuais. É um conjunto de símbolos. Por isso que ela é estrutural. Arte, religião, educação, que atua de modo integrado e constitui a totalidade da sociedade. Veja, é interessante a gente trabalhar isso porque os pensadores, eles sempre disseram o seguinte, que as coisas, elas não estão separadas, elas estão ligadas. E a antropologia estrutural, ela entende que dentro de uma sociedade, o pensamento da religião é o mesmo pensamento da educação, é o mesmo pensamento da arte. Hoje a gente está pensando, querendo pensar diferente, mas se você ver, há uma maneira, é como se fosse um bloco. A arte, a religião, você pega aí a Idade Média, todas as artes eram religiosas, toda a educação era religiosa, toda a família era baseada na religião, é uma questão estrutural. Todos os símbolos estavam ligados à mesma coisa. E a totalidade da sociedade tem que acompanhar aquilo. Por isso que logo não é possível compreender uma cultura com base em elementos isoladamente considerado, eu não consigo entender uma cultura isolada para os estruturalistas. Ela só faz sentido como um todo. Você lembra que eu falei? Não adianta eu pegar uma bola e dizer que aquilo é um jogo, que é o futebol. A bola não é o futebol, ela é um instrumento para o futebol. Então, por isso que tem que ser um conjunto relacionado. Isso é cultural, isso é antropologia estrutural. Eles começaram a entender que as pessoas, elas faziam a sua cultura e desenvolveram a sua cultura baseado nessa estrutura, de um todo. Eu até tinha falado um pouco sobre isso nos pensadores intelectuais. Vamos à frente? Vamos à frente? Antropologia interpretativa. Esse é o último ponto. Antropologia interpretativa. O que é antropologia interpretativa? É a antropologia mais recente. Seu principal representante, coloquei aí embaixo para vocês, Clifford Gris. Ele é um dos mais estudiosos relacionados à antropologia interpretativa. O nome interpretativo quer dizer é chamado de hermenêutica, a antropologia simbólica. O que é que ele faz? Confere à cultura um papel diferenciado. Nessa perspectiva, a cultura é um sistema simbólico, um complexo, uma teia de significado, tecida pelo próprio seres humanos, da qual não se pode se libertar. É interessante, ele diz assim, olha, nós vivemos em uma sociedade que ela é uma teia. Então, assim, eu cometo um erro, o outro também vai cometer. Mas não foi ele que cometeu, foi eu, mas vai ecoar nele. É como uma teia. A aranha, ela faz uma teia, redondinha lá, bonitinha, toda arrumadinha. Ela fica no centro. Quando alguém chega e toca em qualquer parte dessa teia, ela, todas as, que forma a teia, vai vibrar e ela vai sentir que alguém está ali. Então, a mesma coisa é a sociedade, a mesma coisa é a nossa cultura, ela é uma teia, complexa, diz ele. Então, eu só posso, eu tenho que interpretar. É muito interessante essa antropologia. Por quê? Porque eu tenho que aprender a fazer hermenêutica. O que é hermenêutica? Eu tenho que entender os símbolos daquilo dali. Por que que para esse é desse jeito? Como é que eles... Eu vou dar um exemplo bem clássico. Clássico, que eu me lembrei. Há tempos atrás, um europeu, ou um cara do sul do país, que vinha aqui em Manaus, ou no Amazonas em si, ele pegava um barco, vinha descendo o rio, e aí ele olhava no relógio dele ali, olhava, 10 horas da manhã. Ele olhava para a casa do caboclo, ele dizia, meu Deus, por que que aquele cara está dormindo? Mas que cara preguiçoso. Aí ele olhava para o lado, e via a mulher dele trabalhando no roçado. Ele dizia, pelo amor de Deus, o cara dormindo, e as mulheres trabalhando. Ele olhou aqui, não interpretou, ao modo dele. Daí que vem, pô, o caboclo é preguiçoso, o homem do caboclo é preguiçoso, a mulher que trabalha. Mas ele não fez a interpretação. Vamos pensar direito. A cultura do amazonense é uma cultura indígena. A cultura indígena, eles desenvolvem papéis. da cultura indígena, que é a cultura do caboclo, o homem caça e pesca. A mulher toma de conta das crianças e também da roça. Lógico, ele passou o dia, a noite, caçando ou pescando para trazer o alimento, de manhã, ele descansa enquanto ela vai fazer. Isso é cultural. Por isso que ele diz, é uma teia de significado e nós temos que entender. Nós temos que entender. Por isso que chama-se antropologia interpretativa. Cuidado, para a gente não sair julgando os outros sem saber, sem fazer uma interpretação. Essa última corrente, ela é muito interessante dentro da antropologia. Valeu, turma. Espero que vocês respondam e isso tenha ajudado a vocês a fazer um bom texto. Estudem assunto de prova. Até a próxima aula.